Olá pessoal, eu sou o pastor Sebastião Oliveira, estou fazendo um vídeo aqui para mostrar a vocês o produto que a gente tem. Nós estamos aqui na Rua dos Estrangeiros, número 159, esquina com Rua Amazonas, no bairro Bom Jesus 2. Nós temos ração, temos chinelos de vários tamanhos, você está vendo aí, vassoura e rodo e essas coisas de limpeza e ração saco fechado, como também a granel, vendemos a granel, olha, então eu gostaria de convidar vocês para nos fazer visita. Nós temos também Chá Maravilhas da Terra, onde nós estamos com preço promocional de R$ 20,00, temos perfumes, como vocês estão vendo aqui, ó, perfumes de diversas empresas, ou seja, da Rinode, Jequiti e Boticário, certo? Temos pronta a entrega de vários produtos, né, e se você estiver interessado, vem aqui, nos fazer uma visita e conferir nossos produtos. Temos bijuteria banhada a ouro, certo? Beleza? E é isso, mais chinelos, mais, e é isso. Vendo de dentro para fora, esta é a nossa anjo. Nós ficamos de frente da Casa Silva, vamos lá, frente com a Casa Silva. Então, nós estamos de Barbão e Jesus 2, viu? Vem interessar, venha aqui participar. Amém?